Selva! Selva! E mais especificamente, eu gostaria de falar da questão das configurações das curvas dos eixos, que é onde o pessoal não se aventura muito a mexer, fica meio receoso, até porque não é muito intuitivo, beleza? Então vamos lá! Existem muitos profiles que você pode baixar aí, para vários jogos, se você dá uma olhada aqui nos títulos, você vê que tem vários jogos aqui, e você pode associar os profiles para cada jogo. Eu criei um profile de L2, e eu apliquei ele para qualquer tipo de jogo, porque é o que eu mais estou jogando mesmo, na verdade é o único jogo que eu uso, o TrackR, então eu criei esse profile e apliquei para tudo. Então nós temos aqui os movimentos de guinada, temos aqui o pitch, roll, eixo X, eixo Y, eixo Z. Guinada, pitch e rolamento são exatamente os movimentos que a gente tem no avião. Então, simulando a nossa cabeça como se fosse um avião, nós temos aqui a guinada, que seria o movimento do não, como pode ver aqui, o movimento do não, o eixo de rotação seria o seu pescoço, o pitch, seria o cabrar e picar, o eixo de rotação seria o seu ouvido, assim como no avião o eixo de rotação seria a asa. Aqui, desculpa, desculpa, não mudei aqui, o pitch, e o rolamento, que seria o eixo, seria o bico e a cala do nariz, que seria o nosso nariz, e aqui uma torção de cabeça. O eixo X seria realmente, o eixo X seria você, não torcer, mas movimentar toda a sua cabeça, deslizar a sua cabeça sobre o eixo X. O eixo Y seria deslizar a sua cabeça sobre o eixo Y, e o eixo Z seria deslizar a sua cabeça aproximando-se do monitor, e eu falo isso aqui um pouquinho mais detalhado. Então, vamos lá na guinada, em relação às curvas. Nós vemos aqui de cara que nós temos uma curva assimétrica, né? Ela começa meio mansa, e depois ela sobe abruptamente. Por que isso? A guinada seria esse movimento de eu virar para a direita, enxergar a asa, e checar o SIX, né? Olhar totalmente para trás. Então, eu fiz aqui em duas etapas. A primeira etapa, que seria aqui, até aqui, seria eu olhando praticamente para o painel, olhando um pouquinho fora do painel. A segunda etapa seria olhando para a asa, e olhando para trás. Essa parte de baixo aqui, nesse gráfico aqui, ele é a inclinação da sua cabeça, verdadeira, né? Então, aqui eu inclino minha cabeça a mais ou menos 15 graus, e esse eixo aqui é a inclinação, vamos dizer aqui, da minha cabeça, da minha cabeça virtual, o quanto que ela responde. Então, veja que eu faço um pequeno movimento real, aqui seria o virtual, mas virtualmente, eu estou olhando praticamente para trás. Entendeu? Então, eu marco esse ponto aqui, que seria eu olhando a quina do meu monitor. O ideal é que você tenha um monitor um pouco grande, né? Que aí você consegue ter mais recurso aqui. Então, olhando para a quina do meu monitor, aqui eu estou olhando para a quina do meu monitor, exatamente, e veja que a resposta é eu olhando aqui bem para trás. Eu faço essa curva aqui simétrica, porque eu quero que a resposta do movimento para a direita seja exatamente o movimento para a esquerda. Outra coisa interessante aqui é a questão da zona morta. Por quê? Porque se eu fizer pequenos movimentos aqui de direita para a esquerda, eu posso fazer aqui pequenos movimentos, e o jogo ele não responde, desculpa, o software ele não responde. Então, ele continua olhando fixo para a mira, sem que ele entenda ou interprete esses pequenos movimentos. A zona morta é muito importante fazer, senão você não consegue ali fazer uma mira precisa. Pro pitch, de cara a gente já vê que a curva não está simétrica, porque a necessidade de olhar para cima, que é o que eu estou fazendo aqui, não é a mesma necessidade de olhar para baixo. Olhando para cima no avião, eu estou enxergando ali o céu, e até um pouco para trás. Olhando para baixo, eu estou enxergando os instrumentos e o chão do avião. Então, eu tenho muito mais necessidade de olhar para cima, ou ter um movimento maior para cima, você vê aqui, nesse ponto aqui, eu estou olhando para o topo do meu monitor. Mas a resposta do jogo, na resposta do software, é olhando totalmente para cima, até um pouco negativo. Olhando para baixo, eu quero olhar o painel, então eu estou olhando aqui para a base do meu monitor, mas a resposta do software é uma leve inclinação. Então, eu estou enxergando o painel, às vezes eu estou enxergando um pouco do leme. Então, essa aqui foi a configuração que eu achei a ideal para o pitch, mantendo aqui a mesma zona morta. O rolamento, isso aqui é até uma curva padrão do jogo, a única coisa que eu fiz, eu aumentei a zona morta, porque o rolamento a gente não mexe. Não mexe, né? Você não tem objetivo em você torcer a cabeça no jogo e tal, eu não mexi na curva, apenas aumentei a zona morta. O X, o Y e o Z, eu alterei totalmente aqui a questão da zona morta. Eu aumentei a zona morta, porque qualquer tipo de movimento do eixo X ou Y, na verdade eu estou tirando a minha cabeça do centro da mira. Então, se eu estou engajando alguém e eu movimentar ali, a gente está meio tensa ali quando está engajando, você costuma se torcer um pouco ali na cadeira e tal, e você acaba tirando o seu olho da mira. Você desloca ali a mira e você não consegue enxergar mais para onde está mirando. Então, eu mato esse movimento de tanto para cima e para baixo, quanto deslocar para as laterais, quanto de aproximar, eu crio aqui essa grande zona morta. A aproximação, o zoom eu coloco no eixo aqui do meu joystick, e deslocar a cabeça para a esquerda e para a direita, eu não vejo finalidade, a não ser num momento de você estar taxiando, mas no jogo você pode taxiar ali com a visão externa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aí se aventurem em mexer aqui nos eixos, né? Se você tem medo de comprar um Trek R, eu te digo que vale a pena, o precinho é um pouco salgado, né? Mas vale a pena, eu usei Free Trek, Face Trek, não se compara ao Trek R, é muito mais preciso, muito melhor, não consigo voar mais sem ele. Então, vale a pena você investir, você que quer investir aí na sua diversão, no seu lazer, no seu hobby como simuleiro, então vale a pena você investir. Eu vou disponibilizar o meu profile aí embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Qualquer dúvida, posta aí no canal, que eu vou estar aí prontamente respondendo. Forte abraço e... Selva! 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 Selva!